Olá, tudo bem com você? Eu estou bem e espero que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, sobre sua família, seu lar e que este resumo esteja sendo uma bênção na sua vida. Está? Então escreve aqui para mim o que você tem achado, de onde você assiste. Se você tem algum pedido de oração, escreve aqui e vamos orar juntos ao nosso Deus pelas necessidades que tem batido a nossa porta. Esta é a lição 6 e o tema é Outras lições do Mestre dos Mestres. Antes de entrarmos de cabeça, convido você a fechar os olhos e orarmos juntos. Grande Deus, perdoe os nossos pecados e ajuda no Senhor a entender as lições que estudamos durante esta semana, a praticá-las. Ajuda-nos, por favor. Também intercedo aqui pelos pedidos que vão sendo escritos, ó Pai, aqui nos comentários deste vídeo e também daqueles que estão, Senhor, na garganta dos teus filhos, no coração deles. Grande Deus, ouve a nossa oração e ajuda-nos a aprender contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O verso para memorizar está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 52, e diz assim, Então, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quem de nós já teve vergonha de si mesmo? Muitos já fizeram coisas que o levaram a recuar, horrorizados, ao imaginar que outras pessoas pudessem ficar sabendo desses atos. Provavelmente, todos nós já tenhamos passado por isso, não é mesmo? Imagine, então, como foi estar na situação de Adão e Eva depois que eles comeram do fruto da árvore proibida. Ou do fruto proibido. Ou quando Jacó enganou seu pai para que ele fosse favorecido em detrimento ao seu irmão mais velho, tendo depois que fugir da ira desse irmão. Quando Deus perguntou a Adão onde estava, não era para saber, mas para que Adão refletisse por que estava se escondendo. Talvez o sentimento que Adão sentiu fosse uma mistura de vergonha e medo. Vergonha porque depois que a adrenalina baixou, ele pôde refletir no erro que cometeram contra Deus. porque Deus disse que se eles comessem, morreriam. E esse medo tomava conta dele. Poderíamos até dizer que é o mesmo sentimento quando nós, ainda pequenos, fazíamos algo errado, ia dando a hora da mãe e do pai chegar. Os pais sentem no ar que há algo errado, não é mesmo? E nós, escondidos no quarto infinito de quatro por três, achamos que nunca seremos encontrados. Gosto de fazer a seguinte reflexão. Adão se escondeu ao invés de assumir sua vergonha, enquanto Cristo assumiu a nossa vergonha ao invés de se esconder. Não deveríamos ter vergonha de assumir que somos de Cristo, pois ele não teve vergonha de nos assumir. No relato da fuga de Jacó, por conta de ter enganado o seu pai e o seu irmão mais velho, Isaú, percebemos que Deus não o abandonou. Depois de sua fuga para a casa dos seus parentes em Arã, tomado de sono e cansaço, ele adormeceu e viu ali uma pedra. Antes de adormecer, viu uma pedra que usou como travesseiro. Deus se revelara no sonho quando apresenta uma escada que tem a sua base no céu e toca a terra, onde anjos sobem e descem por essa escada. Depois do sonho, Jacó reconhece que Deus está ali e faz uma promessa. Paulo, mais tarde, interpreta que aquela escada é Cristo, que liga o céu à terra e vice-versa. Jesus é a escada, a ponte entre os rebeldes em fuga e um Deus que os quer resgatar. Por isso, mesmo em nossas vergonhas, não devemos fugir de Deus ou nos esconder dele, mas nos apresentarmos a Ele como culpados que somos, sabendo que Ele quer nos restaurar e perdoar e não destruir. Jesus é o grande mestre, mestre como nunca houve. João declara que Ele é o Criador, que por meio de sua voz tudo se fez. Creio ser por isso que foi dito que ninguém nunca falou como Ele. Realmente, ninguém nunca falou como Ele. Sua voz alcança o mais profundo do coração. Quando Ele fala, algo muda em nós, dentro de nós. Seus discípulos ficavam espantados com seus ensinos, seus inimigos paralisados por suas palavras. Jesus Cristo é o mestre dos mestres, o mestre por excelência. Se você quer mudar sua vida, ouça as palavras de Jesus, descritas pelos evangelhos, e verá que poder maravilhoso tem a palavra de Jesus. Podemos perceber no relato de Marcos, capítulo 15, verso 26, entre Jesus e a mulher cananéia, esse diálogo, que aparentemente Jesus não estava dando atenção para ela, praticamente a ignorando. Até mesmo quanto a fala de Cristo, ao dizer que não deveria dar pão da mesa aos cachorrinhos, parece que Cristo quase a ofende. Mas a resposta da mulher mostra a real intenção. Jesus, ao demorar para responder, a fez pensar se era isso mesmo que ela queria, se ela acreditava que Ele poderia mesmo ajudá-la. Sua insistência confirmou sua fé. Às vezes me pego pensando, se nós aceitaríamos ter o tratamento que esta mulher recebeu. E se iríamos insistir como ela insistiu. Sabe, amigo e amiga, talvez a demora em responder nossas orações seja para ver até onde vai nossa fé. Pense nisso. Outro contraste interessante que podemos observar na lição dessa semana foi sobre a visão dos discípulos e seguidores de Jesus sobre ele mesmo e a de um cego chamado Bartimeu. Enquanto parece que os discípulos que tinham bons olhos ainda não haviam enxergado quem era Jesus, encontramos um cego que sabia muito bem quem era Jesus. Ao chamá-lo de filho de Davi, Bartimeu mostra que reconhece Jesus como o Messias, como o rei prometido. Bartimeu queria ver, queria entender, enquanto os discípulos que viam estavam cegos para a verdade. Sabe, meu amigo e minha amiga, o conhecimento sobre Jesus é algo progressivo, é contínuo, não é um evento, mas um processo. É como um tipo de educação, onde cada dia aprendemos mais e mais sobre Jesus e a nova vida. Não quer você ter uma nova experiência de vida? Não quer você permitir que esse conhecimento transforme você? Se esse é o seu desejo, feche os olhos e ore comigo agora. Grande Deus, ajuda-nos a enxergá-lo, desvenda os nossos olhos, nos cura, Pai. Ajuda-nos a entender e aprender as lições que temos da palavra. Alcança esse amigo e essa amiga e atende os pedidos descritos aqui nos comentários desse vídeo. Ilumina o nosso caminho, o nosso estudo e ajuda-nos a entender que o conhecimento vem pouco a pouco e o será eternamente. É o que eu lhe imploro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Um fraternal abraço. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau.